Boa tarde fiel chegamos segundo dia do ano é dia dois de janeiro de dois mil e vinte e dois vários patinhos na lagoa e é isso aí fiel mas hoje aí eu vou falar que é exclusivo primeira mão vocês vão saber aqui tá compartilhei com um amigo claro mas eu acho que o capitão ainda não gravou creio que não que ele estava na rua mas primeira mão vocês saberão aqui se não foi aqui se ele já gravou então vocês já souberam lá o que quer e eu vou deixar claro para vocês o que está acontecendo porque silvinho ainda é técnico do esporte clube corinthians paulista descobrimos descobrimos então fique bem claro que descobrimos isso hoje e creio que ninguém saiba ainda tá uma pessoa de dentro do esporte clube corinthians paulista conversou com outra pessoa e nós estávamos né de prontidão e a informação chegou é extremamente segura a fonte extremamente segura a fonte vive corinthians está dentro do corinthians há décadas e deixou bem claro bem claro o motivo de silvinho ser ainda técnico do corinthians e vou além vai além vou dizer assim vai além porque a coisa é longa aposta que se o corinthians perder uma partida na libertadores empata outra silvinho cai e vocês saberão porque os jogadores gostam tanto de silvinho agora tá tudo explicado né e aí é fica a pergunta cadê o profissionalismo roberto de andrade saiba agora nesse canal a real do silvinho se inscreva no canal deixe seu comentário seu like estamos aí a faltando trezentos e cinquenta pessoas hoje para quarenta mil inscritos se inscreva aí vamos bater essa meta se deus quiser hoje é sabe vocês sabem que a gente não tem papo na língua não tem meias palavras né então vamos direto para o assunto tá legal mas se inscreva aí no canal deixe seu like seu comentário e expresse a sua opinião é muito importante porque assim eu tenho a minha depois que eu vi o que eu ouvi cara é revoltante é revoltante e vou dizer mais dessa maneira fica difícil ganharmos alguma coisa temos time para isso falta elenco mas temos time para isso e o cavani sem não hein a noite a gente vai falar do cavani e até amanhã cedo com respostas conclusivas jornais ingleses já dando notícia bom vamos aguardar é mas vamos falar um assunto por vez né então assim quando eu ouvi cara eu eu cheguei à conclusão que quando eu falo que com o silvinho estamos cinco degraus abaixo dos concorrentes eu estava errado muito errado estamos a dez degraus abaixo dos concorrentes com esse rapaz à frente do esporte clube corinthias paulista infelizmente é por mais que tem tentamos não sabe ser amigável tentar não criticar é impossível depois do que vocês irão ouvir eu não vou colocar o áudio que eu comprometo essa pessoa eu tenho que ninguém das fontes também não sou eu que vou falar né até porque o passarinho bem cuidado e bem alimentado ele sempre vai te cantar um novo canto né mas acreditem eu bato de frente com qualquer um do que eu vou dizer agora para vocês legal vamos lá se inscreva aí sininho de notificação todos deixa o like mas principalmente o like é pouco eu preciso do seu comentário eu quero saber o que você acha do que eu vou dizer para vocês agora eu particularmente me revoltei eu como torcedor é já imaginava mas sabia que era dessa maneira tá legal bora lá é o seguinte rapaziada uma pessoa conversando com outra pessoa de dentro do clube essa pessoa está mais de 20 anos o corinthias é começamos a conversar falando de futebol de base aquela coisa toda que tem um crivo para se passar pela base né aquela aquele papo todo e chegamos no futebol profissional a pessoa chegou no futebol profissional a conversa e a pergunta foi me explica por que mantém silvinho como técnico do corinthias eu queria entender a resposta é essa três pontos está insuportável dentro do departamento de futebol está insuportável dentro do departamento de futebol vão sempre negar isso vão dizer que é mentira mas quem trabalha realmente no futebol sabe do que eu estou falando essa foi a primeira frase da pessoa segunda o roberto de andrade mantém silvinho e o do ilho aceita por gratidão parceria porque já foi diretor também lá atrás e respeita a opinião e absorve a opinião do roberto se não fosse o roberto de andrade o silvinho já tinha sido demitido há muito tempo e o silvinho sabe disso silvinho é ancorado agora nas minhas palavras está ancorado num porto chamado roberto de andrade este é o principal responsável por tudo que podemos passar em 2022 se este cidadão continuar a frente do corinthias entendam porque é o roberto de andrade apostou em silvinho e convenceu o do ilho a manter essa aposta e é o roberto de andrade que segura silvinho é o chefão assim como alessandro nones se tornou conivente com a situação o alessandro como gerente gente só tem a nomenclatura de gerente não apita nada 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 versus nada quem manda sozinho é o roberto de andrade esse mesmo senhor que eu quando eu critiquei numa página do face se vai me perguntar é que eu estava criticando o diretor de futebol campeão do mundo e da libertadores então por favor senhor Mário Gobi assume a presidência eu sou campeão do mundo por que vocês criticaram o Gobi então? e eu não estou fazendo média com o Gobi não até porque eu não sou cabo eleitoral de ninguém apesar de conhecer o doutor Mário Gobi e respeitar o doutor Mário Gobi tá? então ele tem que ser o presidente desculpa se essa é a alegação do roberto de andrade ser diretor é o mesmo que vender um time campeão brasileiro a troco de banana é o mesmo que forçou a saída do Marquinhos é o mesmo que trouxe Luíde Jean Gustavo todos saíram de graça a gente não Gustavo que não né? é o mesmo que trouxe Marquinhos Gabriel e etc etc deixaram prejuízos e é o mesmo que agora está negociando jogadores gratuitamente dividindo às vezes nem dividido está né? dando a maior parte dos direitos federativos para outros clubes e segurando um pedacinho dos direitos federativos alegando o seguinte assim estamos economizando diminuindo prejuízos com salários por que não fez isso há dois anos atrás então? só foi fazer agora no último ano de contrato desses jogadores alguém poderia me explicar a lógica dessa economia? qual a economia é se você graça 21 milhões e 900 mil em Sornosa e Richard e libera os dois gratuitamente sem receber nem um pombo de graça? isso é economia? então faz o seguinte Sr. Roberto o senhor tem carro né? vende o seu carro para mim só que eu não pago nada para o senhor a gente vai dividir os direitos do carro assim que eu vender o carro quando eu vender se eu quiser vender eu te dou 50% pode ser? e eu fico com os outros 50% ou melhor eu fico com 50% o senhor com 35% e 15% o cara da lógica vai vender para mim o senhor aceita? posso buscar o carro que horas hoje? ué o senhor não vai gastar dinheiro com combustível? você pode comprar um carro mais econômico é economia Sr. Roberto você acha comigo? não pode né? tá certo que é do seu bolso bom e aí é o seguinte ah Marcão mas os jogadores gostam do Silvinho claro que gostam sabe por quê? o diálogo do Silvinho gente a pessoa contou é a seguinte vai jogar em tal posição não Silvinho não quero você quer jogar onde então? eu quero jogar lá tá? um ou outro que ele põe na posição que ele imagina e aí ele ferra o cara como ferra o William como ferrou Adson como quase matou Renato Augusto jogando de volante entre outros aqui ele que chega e fala Silvinho não estou afim de jogar mais aí não mas quer jogar onde? e os treinos são assim sabe-se lá por quê? e o cara deu risada ah os treinos são assim e riram ele riu tipo meu ele não tem moral pra impor dois treinos pra esses jogadores ele não tem moral os caras sabem porque ele está ali por isso que ele não barrajou não barragiu todo mundo sabe porque ele está ali ele é o coelhinho de estimação do Roberto Andrade e aí eu fico perguntando aonde está o profissionalismo do departamento de futebol do Corinthians? o presidente do Uri Monteiro Alves fez um bom trabalho administrativo não fechou no vermelho em 2021 gastou menos do que arrecadou parabéns presidente trouxe jogadores sem custo algum parabéns presidente né? é legal só que os salários são altos se não bater campeão vai ganhar dinheiro como? como vai bancar esse time? e essa pessoa falou o seguinte eu duvido que ele chegue até a Libertadores e já todo mundo fala quem é lá dentro que se esse cara perder uma na Libertadores pra outra ele está fora se ele perder do Nacional de Bedelins e empatar com o Pei Arol ele cai e todos sabem que não tem tamanho pra dirigir o Corinthians pra não falar competência então resumindo a notícia Silvinho está lá amparado no diretor de futebol do Corinthians essa é a realidade e os conselheiros muitos nulos baixam a cabeça e usam o discurso ele nos livrou do rebaixamento ele não assumiu o time na zona de rebaixamento ele é o técnico desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro então ele não salvou nada ele começou no Campeonato Brasileiro diferente do Mancini que pegou com a décima décima oitava partida do primeiro turno do ano passado do retrasado desculpe aí é diferente o cara salvou esse não salvou nada e o aproveitamento dele é de 48.33% agora eu pergunto a vocês é esse técnico que vai nos levar a conquista de algum título? interrogação deixe seu comentário sua opinião e vamos começar a fazer cada dia mais forte fora Silvinho é isso essa é a real que mantém Silvinho no Parque São Jorge por isso o Chico Lanque soltou aquela informação que o Corinthians abre mão de até decidir buscar Jorge Jesus por Silvinho que é cachorrinho de estimação do Roberto de Andrade sem mais palavras decepcionante revoltante mas é a real que acontece no Corinthians fiel voltamos hoje à noite lá pelas oito e meia pra fazer uma live na noite oito e meia nove horas nove horas tá bom domingão pra gente falar um pouco mais de Corinthians e amanhã tem mais tem mais informações aí beleza tamo junto se inscreva no canal e vai Corinthians valeu e aí e aí